Música Fala galera, eu sou de mais um vídeo de Pokémon GO E dessa vez só, eu trago pra vocês aquele vídeo onde a gente vai fazer as nossas evoluções Onde os nossos Pokémon vão ficar muito mais fortes, a gente vai ficar muito XP E atualmente como vocês estão vendo, a gente tá com 45 mil, então quase passando pro level 21 Então, ao final desse vídeo, eu espero estar pelo menos no level 23 Então vamos aqui abrir nossos itens, eu tenho 4 Lucky Eggs e 2 Incendios Se não sei, eu não vou usar provavelmente nesse vídeo, vou deixar pra um próximo aí Talvez eu até acabe comprando alguns, mas vamos lá Depois que eu tiver esse Lucky Egg, a gente vai ganhar muito XP Vai ganhar muito XP, muito, muito, muito E a gente vai chegar evoluindo E assim pessoal, eu não vou mostrar a evolução de PJ, de Widow, todos esses Pokémon repetidos Que eu já mostrei aqui no meu último vídeo, porque eu sei que vocês não querem ver Então eu vou ativar esse Lucky Egg, fazer essas evoluções E a gente vai ver primeiramente pra que ela evoluar E depois eu vou começar a fazer dos Pokémon legais Então, vamos lá Ativado aqui, antes... Não, vamos lá Seguinte Chega aqui, já chegaram os Caterpie Ó, tem um Caterpie 191 Evolve, meu filho Evolve Caterpie, ele é o Stronda Então galera, vou evoluir esses Caterpie Vou evoluir meus vídeos Vou evoluir meus vídeos E eu já venho com vocês E pessoal, como ainda não tem a evolução do Metapod Eu sei que não vai ter tanta diferença assim Acho que no número de Candy e de XP que eu vou ganhar E também vai ser um Pokémon que eu vou registrar na Pokédex Eu vou evoluir o Metapod, acho que meio contra a minha vontade Mas eu vou evoluir esse Metapod aqui Vamos lá Eu acho que é Bedrill Acho que eu evolui pra Bedrill Não lembro agora Meio que saiu da minha cabeça Vamos lá Uma Bedrill, vai Bedrill, Bedrill E forte Vamos ver quanto de CP Não, é Butterfree Nossa, eu acabei de cometer um erro bem idiota Vocês devem estar querendo me matar nos comentários Mas vamos lá Uma da Butterfree aqui em nossa Pokédex Linda e maravilhosa Mas uma horrível, hein 75 de CP Pô, é bem ruim essa Butterfree Tá, vamos ver aqui Não, eu não vou ter Candy o suficiente pra evoluir outro Então outros Pokémons aqui Eu tenho mais essa chuva de PJ E PJ, lá vamos nós, né Vamos fazer tudo em Pidgeotto Então, lá vamos lá, galera E gente, depois dessas evoluções aqui Como eu falei pra vocês A gente provavelmente evolui E foi o que aconteceu Level 21 Algumas Ultra Balls Meu GPS todo bugado aqui Porque no meu prédio não tem tanto sinal E vamos agora evoluir mais Pokémons E pessoal, depois de evoluir essa carambada de PJ Hora dos Widows Então vamos lá Bom pessoal, e depois de evoluir os Widows Eu guardei algumas quintas aqui Deixei reservada pra gente finalmente conseguir a nossa primeira Bedrill Porque eu não tenho nenhuma Só que assim Quando você evolui um Widow pro Macakuna Não tem diferença nenhuma no CP É sério É muito É muito É muito babaca isso, tá ligado Devia ter, cara Pelo menos uns 100, assim Sobe uns 15 12 no máximo Vai, vamos lá Mas espero que vire uma Bedrill boa Que não seja que nem A última Butterfly Porque aquilo lá foi realmente decepcionante Eu quero Pokémon de CP forte, cara Só level 21, mano Me respeita aí, jogo Vamos lá Uma Bedrill Bombadona Por favor Tem uma aparência legal Os Pokémon Só que eu acho que é fracas Vai, vamos lá 900 Pelo menos 900 Vamos registrar na Pokédex, né Porque XP é sempre bom Cara, meu Lucky Egg já tá quase acabando 684 Agora Pokémons que tem um pouco mais de especificidade A primeira Clefairy que eu vou evoluir aqui no canal CP 519 Será que ela chega a 1000? Por favor Vamos lá Uma Clefable Clefable Bambam Vai Clefable Bambam Eu quero uma Clefable Fortuna Vai Por favor, jogo Ó Bacana Uma aparência mais legal 1000 1000 TP Vai Uma Clefable Show 1050 Ah Moonblash Zinger Rebate Cara Essa Clefable É boa É boa E vou evoluir essa também, galera Porque, né Clefable Porque é Clefable Ai, a Clefable Bombadona 1000 também Vamos ver 1000 TP 1000 TP 1000 TP 1000 TP 1000 TP Cara Essa A boca dela vai aumentar Vai fazer um serviço bem mais bem feito Que vocês me entendem Não Eu não falo obscenidades nesse canal Mas É É bem estranho esse Pokémon Olha isso Nossa Essa boca gigante, cara Alguma coisa deve servir Mas, enfim Comer mosquito Papamosca 86 43 42 Mabelsprote Bombadona E agora vamos descer aqui a nossa lista de Pokémons E essa Eca A Bok aqui, ó Louca E vai pra Pokédex também Quando a gente registra Pokémon na Pokédex É muito específico A nossa primeira Bok Que orgulho Quanto de CP será que ela vai estar? Espero que aí uns Uns 1000, né 1000 986 Tá bom Tá bom Tá bacana Uma Bok tá bacana E já vai evoluir essa Ekans também Porque, cara Né XP sempre é bom E eu gosto Uma Cobra Coral assim Virar uma Naja gigantona Mas é Olha isso É uma Cobra Imperial É uma Cobra que Demonstra seu valor E sua aparência E vamos lá Quanto de CP é essa aqui? Não sei se Nossa 300 CP a menos Essa aqui Foi bem feliz Essa Bok E eu também Já separei aqui Um Execute Vamos fazer aqui O Bambam, cara Fazer aqui O nosso Nosso coqueiro Bambam Então vamos lá O Zovo Vai virar uma Palmeira Desculpa, Palmeirense Tipo, tem uma vez Chamaram o Executor De 100 Mundial Desculpa Eu tinha que fazer essa piada Olha isso Que louco Esse é um dos Pokémons Mais fortes do jogo Quantos? Mais de 1000 1200 Ó Fazer a Pokédex aqui Né Vou ganhar XP pra caramba Muito obrigado Com a 1000 1462 CP Mas o Os ataques tão horrível, né? Seed Bomb Mas o Zem Rebate é bom Vamos lá Mas agora Flare não dá pra evoluir Mas o Ghastly dá Então me dê um Hunter Bombadão Vai Um Hunter Que me dê orgulho Eu quero um Hunter Que demonstre O seu valor Em forma de Pokémon Vai virar um Gengar Só que vai virar um Gengar Bom Então Olha isso Esse Pokémon é muito louco, velho Muito louco Quanto de CP? Quanto de CP? Quanto de CP? Um CP bom 676 É melhor que o meu Hunter atualmente Então vamos Eu vou ganhar o Grollet Que vai virar O melhor Arcanine Esse aqui Vai ser Vira Arcanine, moço Não é hora de você bugar, não Sei lá Quero ver meu Grollet virar Arcanine Tomara que não tenha evoluído pra Arcanine Evoluiu pra Arcanine Droga Eu queria ter mostrado isso Mas olha esse A Pokémon E veio com Fire Blast E Fire Infant Meu Deus do céu Isso é um Arcanine Que se preze Adorei 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 Mas vamos continuar Aqui as evoluções Eu queria ter muito E mostrar Esse Grollet virar Arcanine Era o único Que eu queria ver Então Agora Squirtle vai virar War Turtle E esse Squirtle aqui Ele é especial Então vamos lá Ele tem uns status Bom Tava calculando IV dele Nos sites Que disponibilizam Calculadora E viram War Turtle Ferradão E depois virar Uma Blastoise Monstro Olha isso Depois vai virar Uns canhão Nas costas Aqui ó Vamos lá CP dele é Deixa eu ver Ó Registrar na Pokédex Claro né XP graça XP faz Quem não quer Eu quero Então vamos lá 785 Aí sim Hydro Pump Water Gun Cara Se esses ataques Se mantiverem Vai ser um melhor Blastoise Poliwag Vai virar ProReal Que vai virar Poliwag E vai virar um Poliwag Bombadão Vai Me orgulhe Poliwag Você que é esse girino Pequenininho Vai virar Um cara da hipnose Melhor que Anderson Silva Aí na terceira evolução Ele vira tipo água E tipo lutador Então ele é muito bom Contra normal E dá pra bater No Snorlax Com ele Então por isso que é legal Você tá Sempre tendo um Poliwag Ou um Machamp Alguma coisa desse Tipo É só que Poliwag Nasce em todo lugar Então vamos lá Que Pokémon maravilhoso Cara É um dos que eu queria ter Então vamos lá Quanto de CP Quanto de CP Pokédex Claro né Claro Registrar na Pokédex Mais um Pokémon muito legal aqui E 1208 de CP Submission Que Ataque zoado hein Ataque zoado Não gostei Tem que fazer outro Vai vamos lá Daqui Ah eu tenho um Venonate Legal pra evoluir Deixa eu ver O Lucky Egg acabou Então a gente vai ativar outro Aqui ó Outro Lucky Egg hein Aqui galera Achei o Venonate Esse aqui é 171 Ele tem um grande potencial De virar uma Venomoth Muito boa Então eu quero que ele vire Sei lá Mais de mil Porque a Venomoth Cara É muito superior a Beedrill E também A um Pequenos Pokémonzinhos lá Widow Caterpie Ó Mais de mil A Venomoth é legal É um dos insetos únicos Um dos poucos insetos legais Da primeira geração Agora me orgulhe 1059 Muito melhor E Bug Buzz E Bug Bite Então Foi bom E Goldin Goldin dá Faça um Me dê um Seeking Melhor do que o seu irmão Que me dê um Seeking Bem porcaria Vai Um Seeking 800 900 Um Seeking Que fala Pô Isso aí sim é um Seeking Vamos lá Peixe bonito Peixe legal Bom Por favor Um peixe bom Eu não tô dirigindo Caramba celular 782 Com Ice Wind Peak Que horrível Mas vamos lá O que que a gente tem aqui Duas horses Que tem um grande potencial De virar sidras bacanas Então vamos ver Qual dessas horses Vamos virar uma sidra melhor Vamos lá Essa boquinha dessa horse aí Não engana ninguém não Então Que vira uma sidra Show Show Tipo A horse Ela tem uma Uma aparência Meio de bebê Aí você pega a sidra Tipo Toda Toda Tipo Louca Hydro Pump Water Gun Tudo bem que é fraca Mas é a Hydro Pump Water Gun E outra horse aqui Que vai virar outra sidra Então Puta Foi pior que a outra Mas eu com Blizzard Caraca Tô com Dei muita sorte com essas horses Então vamos lá Do Scrab O Scrab eu posso evoluir Um Kingler Isso aqui Que vire um Kingler bom Kingler Parrodão Então vamos lá Olha isso A aparência dele muda totalmente Quando ele evolui Agora Um Kingler bom É só isso que eu quero 990 Mais ou menos né Ó Vou nem ver Vou nem ver Vou nem ver Mais que mil 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 Será? Será? Dá 636 Ainda com o Vice Vice Grip Que lixo né? Que ruim Então vamos ver aqui O que que a gente tem Os Monkey A gente não pode evoluir O nosso Meow A gente não pode evoluir Mas eu posso evoluir A Nidorina Eu posso evoluir A Nidorina Essa aqui eu capturei aqui Em meu prédio Vamos ver Como vai ser Essa Nidoqueen Essa Nidoqueen Eu tenho a esperança Que ela seja uns 1500 1400 Então vamos lá Dei orgulho pro pai Vai 1500 1500 1500 1500 1500 Vai gente Vai gente Esse cara é o Pogdex Claro né Paguei a XP pra caramba É isso aí É assim que eu gosto 1324 Mas vem com o Earth Quick Byte Mano Essa é boa Essa é boa O Nidoran Que vai virar Nido Nido alguma coisa Nidorino E depois Só depois Mais 50 Candy Aí sim Eu vou conseguir O Nidoqueen 636 Isso é um bom sinal Mas não é um bom Pokémon assim Por inteiro E o Odash Que vai virar Um Gloom Um Gloom E depois Só depois de muito tempo Que eu conseguir As Candy Eu vou fazer Um Vine Plume Olha isso Um bicho babão Maluco que baba e rosa Vai Quanto que vai ser Vai Um Gloom Bom Vai 919 Isso sim O Vine Plume Vai ser Louco Escuta o que eu tô falando Isso aqui vai ser bom Isso aqui Vai dar orgulho pro tio Gustavo Vamos lá Vamos lá Golden Confio em ti Hydro Pump Water Gun É bem como eu falei Então vamos lá Aqui Esse Slowpoke Esse Slowpoke Tem um grande potencial De virar um Slowbro Que meu Vai causar dano pra caramba Então vamos lá Slowpoke Eu confio em você Me dê orgulho Porque o Slowbro eu já tenho Só que meu Slowbro não é bom Eu quero um Slowbro 1300 É só isso que eu te peço Vamos lá Vai Um bacana Olha isso Essa concha no meio do rabo Essa concha é bem taradona Eu sei Vai vamos lá O CP O CP O CP O CP é 1264 Com o Psych Key Water Gun Vem como eu falei Vamos nas nossas Eves Tem uma EV 523 Uma EV 522 E uma EV 521 Eu vou começar pela 521 E vamos ver no que ela vai virar Tomara que Tipo Não sei Mas eu não quero pegar a EV igual Eu preciso que as duas Duas primeiras EVs Sejam diferentes Vai Vamos lá O que que isso vai virar Aí Eu não vou usar o nome O nome Você só consegue usar uma vez Um Flareon Bacana Bacana Que a próxima Seja um Jotel Ou um Vaporeon 1374 Com Fire Blast E Amber Agora eu tenho duas EVs Esse jeito De você escolher o nome O tipo dela Você só consegue fazer uma vez Eu nunca usei Então eu preciso que essa próxima EV Ou seja um Vaporeon Ou seja um Jotel Cara 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 Por favor Jotel 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 Mano É muito Cara Por favor Me dá um Jotel Me dá um Jotel Me dá um Jotel Eu não queria Um Flareon Eu queria um Jotel Eu precisava de um Jotel Ou um Vaporeon Mas isso aqui vai ser um Vaporeon E galera Que vire um bom Vaporeon Eu queria um Jotel Cara Tipo Não dá pra usar esse jeito De você escolher o nome O tipo da EV Mais de uma vez Ó Mas virou um Vaporeon Vai virar um Vaporeon Ferradão E cara Quanto de CP O CP dela é Pokédex Claro A gente treinou um Pokédex Porque a gente não tem Vaporeon até agora E seguinte gente Vamos lá 1309 Mas os ataques são péssimos Então galera Eu queria terminar esse vídeo no level 22 Provavelmente não vai conseguir Então espero que vocês tenham gostado Já vai deixando seu like Também se inscreve aí no canal Caso você ainda não seja inscrito E eu vou ficando por aqui gente Espero que vocês tenham curtido a evolução Falou galera Eu fui Até o próximo vídeo Eu fui